Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaHJTRD, e no vídeo de hoje, assim, como vocês podem perceber, que eu tô todo descabelado e com a sobrancelha colada pra cima, né, gente? Uma coisa, assim, muito bonita, ao contrário. Não somente por isso, mas também pelo cenário, né? Temos mais um episódio do especial de Halloween Gabriel Jordan 2021. Para a temporada de Halloween desse ano, eu já vim planejando faz algum tempo de recriar a minha make favorita de Halloween. Se vocês me acompanham desde o início do canal, né? Desde o primeiro especial de Halloween de todos. Vocês devem lembrar que eu me transformei na Elphaba, a bruxa amada Oeste. A Elphaba é uma personagem que eu gosto bastante, que eu amei me transformar na primeira vez. E eu pensei, né, por que não me transformar em Elphaba novamente? Então, se você já quiser conferir, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Enfim, né, gente? Já terminei de colar as sobrancelhas. Eu não passo por esse passo em detalhes aqui no canal, porque eu já tenho um manual que eu vou deixar linkado aqui nos cards. Pra quem quiser conferir, caso você vá recriar essa make ou então você vá colar as suas sobrancelhas, eu tenho um vídeo ensinando aqui no canal, super detalhadinho, com tudo que você precisa saber, tá? Mas eu não fico explicando todas as vezes pra não ficar chato. De qualquer forma, tenho aqui a minha paleta, né, de maquiagem, que tá toda melecada dessa gosma aqui, verde. Que nada mais é do que uma base de altíssima cobertura. Tô usando a da Tracta. Um potinho desses de blush cremoso, da Color Make, que eu amo usar nessa época de Halloween. Eu também sempre misturo com base de alta cobertura pra já virar uma base colorida mesmo. E também um pouquinho de sombra raspadas, né, de algumas paletas aqui da minha coleção, né, verde, médio e verde escuro também. E um pouquinho de preto eu coloquei também. Então, vamos começar a pintar a cara de verde, né, gente, já que a mão já tá verde faz tempo. E bom, gente, eu tô começando espalhando com um pincel super aleatório, porque quando eu tô trabalhando com esse tipo de tinta aqui, eu mesmo misturo, né, na base e tal, eu gosto de espalhar tudo com o pincel primeiro e dar só o acabamento na esponjinha depois. E olha só o bom, gente, de misturar com base de alta cobertura. Ela não vai só cobrindo todas as características do seu corpo pra você ir desenhando outras, né, por cima de acordo com o personagem, como também vai cobrindo a sua sobrancelha do jeito mais fácil do mundo. Por isso que eu gosto, sabe, gente? Tem outros métodos e tal de pintar o rosto de outra cor. Mas esse é um dos meus favoritos e eu não vejo muita gente usando, sabia? Vejo mais usando, sei lá, tipo, clown e essas coisas, o que também é muito bom e você não precisa misturar, né? Sejamos honestos e dar crédito onde há crédito. Bom, gente, agora que eu tô parecendo o Hulk da RedeTV... Isso ainda existe, gente! Isso é uma referência muito antiga pro meu tempo. Gente, não é à toa que as pessoas não acreditam que eu tenho só 19 anos, né? Porque parece piada, gente. Mas enfim, com a cara toda pintada de verde, eu vou pegar uma esponja só pra dar uma polida bem básica, bem rápida aqui por cima dessa make, né? Nossa, gente, é nessas horas aqui que a gente não tem fé de que a maquiagem vai dar certo, eu juro pra vocês. Mas tenhamos um pouquinho mais de fé, vamos seguindo. Bom, gente, dei uma polida, né, em todas as linhas que o pincel tinha deixado usando uma esponjinha. Essa esponjinha aqui que eu tô usando, inclusive, é bem velha, eu já ia jogar ela fora. Aí, né, pra passar tinta verde, não tem problema nenhum. Fiz uma misturinha por cima da mesma mistura anterior que eu tinha feito, adicionando um pouquinho de tinta amarelo neon. E ficou num tom de verde mais claro e mais saturado. Eu vou usar ele como se fosse um corretivo mesmo, nas áreas que eu quero construir a iluminação do meu rosto, gente. Pra poder criar a dimensão, né, nessa maquiagem, que é essencial. Vou aplicar e colocar um pouquinho aqui no osso da sobrancelha. Vem espalhando, inclusive, na mesma pontinha. Bom, estamos com o rosto, assim, né, todo verde. Só vou fazer orelha, pescoço, essas coisas assim, gente, perto do final, que eu me irrito com essas coisas, tá? Mas, vou selar a pele agora, vou usar, inclusive, o pó da dona Avon. Porque eles têm esse pó aqui, olha, que é branquinho. Em maquiagem artística, eu gosto de usar pó sem nenhuma cor de fundo, né? Tipo pó banana, que às vezes eu uso muito nas minhas maquiagens normais, mas em artística eu não uso, porque acaba mudando a cor do fundo, né? Então, vamos pegar aqui bastante pó na esponjinha e pressionando contra a pele. Na verdade, gente, eu vou ser cagão. Eu vou ser, assim, medroso mesmo. E eu vou aplicar no pincel, porque eu tenho medo da esponjinha estar sem pó em algum cantinho e tirar a base verde do lugar. Falando no pó da dona Avon, né, gente? Espero que vocês tenham assistido o último vídeo que foi ao ar aqui no canal, né? Onde eu mostrei mais de 4 mil reais que a dona Avon me mandou de make, né, gente? Por eu estar participando do Corrido das Blogueiras 3, um reality show babadeiro, lá do canal do Diva Depressão, né? E assim, gente, tinha muita make mesmo. Espero que vocês tenham ido lá conferir tudo, hein? E olha só, gente, é muito importante garantir que pegou pó na base verde inteira. Porque vocês sabem como é que são essas tintas, né, gente? Qualquer coisinha que encosta, a tinta já sai. Mesmo que tenha a base aqui embaixo pra ajudar. Vamos fazer o contorno, né? Aí você fala, ai, Jordan, mas eu não tenho um contorno verde. Bom, eu também não tenho, por isso vamos usar sombras, né? Inclusive, eu acho que a primeira vez que eu fiz essa maquiagem, eu usei exatamente essa mesma paleta. Na verdade, não é essa paleta aqui, não é uma paleta igual essa. Também já tem dois anos, né, gente? A minha outra acabou, eu comprei uma nova. Mas eu acho que eu usei esse tom de verde aqui do cantinho, gente. Eu vou aplicar com o mesmo pincel, afinal de contas, esse pincel aqui é de contorno também, né? E eu vou começar a criar o meu contorno com este pincel aqui. Bom, como a gente é uma bruxa e a gente é verde hoje, eu vou pegar um pouquinho de preto pra deixar aquele contorno assim da maçã do rosto bem marcadão, sabe? Mas também vou tirar bastante excesso, né, porque essa sombra é bem pigmentada. E contornando mais nessa área externa aqui, sabe? Olha só, tipo, não tá obviamente preto, né, mas tá bem mais escuro do que o outro verde. Parece que tem um verde mais escuro aqui atrás. Ficou luxo, entendeu? Vou usar essa sombra roxa aqui, tipo, bem bizarra, como blush nessa maquiagem. Eu sei que pode parecer estranho agora, mas vai fazer sentido quando a make estiver pronta. E eu vou concentrando, não num jeito Elfaba, mas eu vou concentrando de um jeito Gabriel Jordan, né, pra dar meu próprio toque pra maquiagem, que é fazendo o blush daquele jeito mais externado, sem ser aquele mais concentradinho aqui nas maçãs do rosto apenas. Vou misturando, olha só, esse verde aqui, que inclusive eu dei uma boa raspada nele pra fazer essa base de tinta verde que tá aqui na minha cara. Quanto esse outro verdão aqui, que ele é mais limão, né, neon e tal. E eu vou usar tanto pra dar acabamento nas laterais do blush, quanto pra saturar um pouquinho mais o centro do meu rosto e trazer mais atenção e destaque. Bom, gente, logicamente, o próximo passo da maquiagem já seria a iluminação da pele, mas vamos dar uma pausa e vamos logo construir as sobrancelhas, porque caso a gente precise corrigir alguma coisa na parte inferior, a gente já corrige com o restante de tinta que tem aqui e também, né, com sombra. Então, vamos lá, né, meninas? Vou usar um pincelzinho chanfrado, tá certo? E também um pouquinho de sombra preta, né, que é a cor das sobrancelhas da Elphaba e das minhas também, né? Mas no caso, hoje a gente tá virando a Elphaba. Então, gente, fiz o desenho das sobrancelhas, né, inclusive já limpei aqui o design embaixo usando um pouquinho da mesma tinta que eu já tinha preparado antes e nem lembro mais o que eu tava fazendo, gente. Dei uma pausa, eu fui lanchar, aí a Karim Baquinha me marcou nos stories, que agora eu estou me sentindo famosa, né, com blogueiras gigantes, assim. É a vida depois do Corrida, né, meus amores? Tem que ter o documentário. Gente, vou iluminar o meu rosto agora, né, com essa sombrinha asa de borboleta. Vou usar essa aqui, dessa marca chamada LALALU, que eu nem lembro se é boa ou não, gente. Eu comprei isso aqui há tanto tempo atrás, eu quase não usei. Vou usar pra iluminar o meu rosto. E, meu Deus, a cor bateu certinho. Eu tava morrendo de medo de ser claro demais. Ai, eu amei! Parece ter uma luz acesa, tipo, no meu queixo. Amo, é exatamente o que eu queria. Nossa, eu tô muito chocada com esse iluminador. Até porque isso não é um iluminador, né? Isso é uma sombra, por isso que tá tão forte. Ai, que burra, dá zero pra ela. Não, mas é sério, gente. Tipo, tá muito bonito. Não, meus amores. Não tem pra ninguém, entendeu? Olha, luxo demais. Eu acho que eu vou até precisar enfraquecer um pouquinho essa iluminação aqui das maçãs, mas a do resto do rosto eu vou deixar cegando igual tá. Bom, estamos com a pele iluminadíssima. Vamos fazer a sombra. Vou começar com esse verdão escuro aqui, gente. Que, inclusive, tem na minha pele, né? Essa mesma sombra. Tô marcando ele meio alongadinho, assim, né? A make da Elphaba nem é tão alongada. Mas eu quero aproveitar esse espaço a mais que eu consegui depois que eu colei a sobrancelha, né, gente? Vou pegar esse verde escurão aqui da paleta, que foi o mesmo que eu fiz o contorno, aprofundando mais ainda essa sombra, né? Vou vir um pouquinho de sombra preta no mesmo pincel também, gente. Só aprofundando o cantinho externo e interno dos olhos, né? De ambos os olhos. Pra completar essa estrutura aqui das sombras mate. Isso aqui tá parecendo a minha maquiagem da prova do flop do primeiro episódio do Corrida das Blogueiras, gente. Só que verde. Porque, tipo, o olho tá no mesmo sentido, né? Vocês devem estar achando que eu sou doida. Mas, gente, é o negócio, entendeu? Da cut to lose. Gente, quero fazer uma cut to lose prata. Eu não deveria fazer uma cut to lose prata, mas eu vou. E é só isso mesmo a informação. Tá bom, beijos? Vou pegar essa sombrinha prata aqui dessa paleta, da Lacre 21, que tem resenha aqui no canal. E eu não vou nem fazer aquela cut perfeitinha, marcando com o corretivo, porque ela nem precisa ser tão marcada, já que a Elphaba não usa, né? Originalmente eu tô inventando palhaçada aqui. Mas olha, gente, combina até um pouco com o iluminador, né? Eu fazendo aqui, desculpa, pra poder passar um negócio que não existe na maquiagem original. Ai, ai, que inferno. Vou dar acabamento nas laterais usando um verdinho, né? Bem básico. Agora, pra finalizar os olhos, eu vou aplicar delineador, lápis de olho, máscara de cílios e cílios fustiços. E já, já eu volto. Gente, eu tô muito linda. Sério. Ai, eu juro, gente, assim... Com a sobrancelha, um contorno, um iluminado e um cílio, a gente fica gatinho sim, entendeu? Vamos para os lábios agora, né, gente? Assim como eu falei pra vocês, eu acho que no último vídeo de Halloween, eu tô sem batom preto e eu ainda não fui comprar e nem pedi um pela internet, né? Porque no caso, eu tenho que comprar pela internet. Eu não acho que aqui na minha cidade venda batom preto. Mas vou resolver super aqui usando o BT Velvet, né? Que é o meu quebra galho. BT Velvet Black. Agora eu vou aplicar um gloss transparente qualquer, só porque eu não gosto mesmo de ficar sem gloss. Eu acho a boca muito mais bonita com gloss e é um vício meu, gente. E bom, gente, basicamente, essa aqui é a maquiagem. Eu vou fora das câmeras pintar minha orelha, pintar meu pescoço, meus braços, né? Vou ver aqui se eu arranjo algumas luvas, né? Pra dar um bapho também, que nem na make passada, né? E aí eu volto quando eu já estiver com a produção pronta, a lace colada e o chapéu também. Então é isso, meus amores. Essa é a produção de Elphaba, versão 2.0, né? Afinal, já tivemos a nossa Elphaba original aqui no canal. Coloquei aqui a minha boa lace preta de 1 metro de comprimento, né, meus amores? Porque eu não sou palhaça, né? Nesse Halloween eu estou servindo cabelos, né? Só não pintei a lace, né, gente, de verde. Porque eu não quero estragar a minha lace, gente. Lace é caro, né? Então vamos deixar a lace bege mesmo. Eu pinto no Photoshop na hora de fazer a foto. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa produção de Elphaba atualizada aqui no canal. E eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa produção de Elphaba, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta muito aí embaixo... Ai, gente, meu chapéu só cai. Que droga. É isso que dá, ser cabeçuda e ainda colocar uma lace, né, gente? Pra aumentar mais ainda a cabeça, o auge. Comentem muito aí embaixo o que vocês acharam da maquiagem, né, gente? Se vocês fizeram alguma make de Halloween, né? Me conta aí embaixo qual foi a sua fantasia, qual foi a sua maquiagem. Eu tô louco pra saber. Não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais. Porque sempre que eu publico um especial de Halloween aqui, saem fotos babado nas minhas redes sociais. E às vezes você nem tá me seguindo por lá e perde a chance de me ver belíssima no seu feed, né? Por isso, já corre pra conferir as minhas redes tudo em arroba H de UTRD. Tanto no Instagram, Twitter, TikTok e Quai. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, o canal, as minhas redes sociais com os seus amigos e familiares. Gente, isso me ajuda de um jeito que vocês não têm ideia. Quanto mais vocês compartilham o meu conteúdo, os meus vídeos, o meu canal, mais chance eles têm de ir mais pra frente, de atingir mais pessoas. E isso me ajuda muito, 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 muito mesmo. Fico sempre grato quando vocês fazem isso por mim. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriela Jordan. Muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho